Gente, tô com essa faca aqui que não está cortando muito bem. Então resolvi comprar este amolador de faca. A marca é Dizu. Kit Shaper Amolador. A única coisa que diz, o resto tudo é em chinês, japonês, coreano. Ó, Dizu. Marca Dizu, tá bom? Então vamos ver se isso aqui é bom mesmo ou não. Ó, vamos ver aqui como é que tá. Ó. Tá bem ceguinha, né, gente? Ó. Nem marca. Ó, nas instruções digo o quê? Umideça a pedra, que seria a pedra interna. Então vamos gotejar algumas gotinhas de água aqui na pedra pra ela ficar úmida. Vamos ver se vai funcionar mesmo, hein? É assim mesmo, professora. Do início até o fim da faca. Vamos lá. Vamos ver se já deu alguma coisa. Chocado. Olha isso. Chocado. Olha isso. Olha isso. Ó. É um bordo de meio de faca. Que delícia. Adorei. Gente, funciona. Adorei. Ó, amei. Tá? Tem da mesma marca. Tem o menorzinho. Igual disse, tem esse maiorzinho. O menorzinho, se não me engano, ele é colado em alguma área da pia. Já esse aqui não. Esse aqui na parte de baixo tem um apoio. Parece um MDF, alguma coisa assim. MDF não. TNT. Parece um TNT. Que quando você apoia aqui com a mão, ó. Ele fica firme. Então ele fica mais firminho. Né? Evitando escorregar tanto. Então você consegue fazer o movimento mais tranquilamente. E é isso aí, gente. Gostei do produto. Muito bom. O preço que pagou foi R$7,99. R$8. E é isso aí. É a dica de hoje. Beijos, abraços. Até o próximo vídeo. E... Bye, bye. Ixi, buguei. Are you listening? Ixi, buguei. Ixi, buguei. Ixi, buguei. Ixi, buguei. Ixi, buguei.